Oi! Quero de boi! Eu sou uma mestre coca, minha mãe que mandou fazer. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma receita muito bonitinha, muito fofinha e fácil de fazer, eu acho. E eu não sei se ela é gostosa, porque eu nunca fiz e eu nunca comi. Isso a gente vai ter que descobrir agora juntas. Ela é uma receita japonesa, eu descobri porque me enviaram um vídeo do Instagram. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo pra vocês conferirem. E é claro que a gente não vai fazer só o que eles falaram, né? A gente vai fazer o que eles falaram e vai inventar algumas modas também. Vamos ver o que a gente consegue criar aí. Então, pra começar, a gente vai precisar fazer uma massinha, que vai ser aquele bolinho, o mochi, mochi, mochi. Que é muito conhecido no Japão e ele é muito bonitinho e eu sempre quis comer, eu sempre quis saber qual que é o gosto que ele tem. Eu sempre quis ser tipo, meu Deus, tô realizando o sonho da minha vida agora. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar 50ml de leite. Na receita original eles usam leite de soja, mas a gente vai usar leite normal mesmo, porque, né? Porque sim. Vou colocar também uma colher de sopa ou 15g de açúcar. Na receita original esse é o momento que eles colocam o corante. Só que como eu vou fazer outras coisas além do ursinho, eu vou fazer várias cores diferentes, eu não vou botar o corante agora. Eu vou primeiro preparar a massa e depois a gente colore ela. Então, eu vou colocar 150g de farinha de arroz. Eu não testei pra ver se funciona a farinha de trigo, mas eu sei que a farinha de arroz é bem mais fininha que uma farinha normal. Então, eu acho que vai funcionar melhor com ela pra fazer isso. Eu acho que a farinha de trigo não vai funcionar tão bem. Mas não se preocupe porque a farinha de arroz é bem fácil de encontrar e é bem baratinha também. Agora é o momento que você vai botar a mão na massa, até ela ficar bem homogênea. O cheiro de arroz é impressionante. Será que isso aqui vai ficar bom? Vamos ver. Agora você vai amassar a massa até ela ficar bem macia e fofinha. E quando ela estiver nesse formato bonitinho aqui, é que tá pronta a nossa massa de mochi. Ai, eu tô sentindo tão japonesa! Eu vou separar essa massinha aqui como se fosse uma massinha de modelar, porque é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar aqui várias bolinhas dele, pra cada uma eu pintar de uma cor diferente e criar os bichinhos que eu quiser. Eu separei uma das minhas bolinhas pra fazer o ursinho exatamente como diz a receita. Então, a gente vai recriar ele e depois a gente vai tentar fazer outros desenhos também. Pra fazer esse ursinho, eu vou precisar de várias cores. Um tamanho maior pro marrom. Então, eu vou colorir essa bolinha maior de marrom. Um menor pra preto, que mesmo que sobre eu vou usar nos outros desenhos também. Um pra branco. E o outro eu vou fazer um marrom um pouquinho mais claro, tipo um marfim. Eu tô usando corante alimentar líquido. Esse é bem fácil de encontrar enquanto em qualquer mercado grande ou loja de confeitaria. Eu vou colocando algumas gotinhas aos poucos aqui, até eu sentir que ficou na cor que eu quero. Agora que você já criou suas massinhas de modelar com vestíveis, tá na hora de fazer bichinhos pra colocar dentro da nossa receita. Pode ser bichinho, pode ser formas, pode ser corações, podem ser só bolinhas, pode ser o que você quiser. O primeiro bichinho que eu fiz foi um ursinho. Pra esse ursinho eu usei uma bola do tamanho de uma unha. Na verdade, ele não pode passar do tamanho de uma moeda, senão não vai caber na nossa receita. Tem que ser bem, bem, bem pequenininho. Eu fiz uma bola grande do tamanho de uma unha. Duas bolas marrons pequenas, encaixei ali em cima. E coloquei duas bolinhas pra serem os olhos e o focinho. E depois disso eu falei, não, não vou fazer tudo só de ursinho, não. E aí eu fiz um monte de outros bichinhos diferentes. Eu fiz um porquinho, fiz um pintinho amarelinho, um gato e também um galo, um bato. Bichinho que foi numa festa de aniversário com chapéuzinho. Eu fiz também um coração vermelho, porque vai que você quer fazer uma surpresa, assim, sei lá. E também eu fiz uma bolinha amarela que você vai perguntar, tipo, o quê? Mas essa bolinha amarela eu pensei, cara, eu vou fazer um ovo. Ah, vocês já vão entender. Esse é o momento que você vai se divertir, ligar uma música, soltar a sua criatividade e fazer o máximo de formas que você conseguir. Quem disse que não dá pra brincar com comida, não é mesmo? Desde que você lave a mão. É importante eu lavar a mão, porque as pessoas vão comer isso daí. Eu lavei a minha mão. Eu não tenho muita habilidade, por exemplo, com biscuit. Eu tenho a maior dificuldade com biscuit. E eu falei, meu Deus do céu, vou ter que criar forma com essa massa, vai ser muito difícil. Mas achei que foi super fácil de trabalhar com ela, conseguir modelar tudo do jeito que eu queria. Ele não ficou soltando, sabe, igual acontece com biscuit. Ficou tudo grudadinho, bonitinho. Recomendo, vocês vão se divertir, não vão se estressar, não. Agora, a nossa massa tá pronta, já tem o formato que a gente quer que tenha, só que a gente precisa cozinhar ela, porque ainda assim é um bolinho. E pra cozinhar ela, eu vou pegar cada um dos meus bonequinhos e... Niii, traz a água fervendo! É porque a gente só tem fogão lá no andar de baixo, então eu falei, Niii, perde a água. Niii! Agora, eu vou colocar cada um dos meus bichinhos dentro de uma panelinha, que eu consiga esquentar eles todos sem um encostar no outro, sem ficar com uma distância. E depois eu vou botar uma água bem quente, fervendo mesmo. Vou tampar a panela e deixar fervendo por um minuto. É, simples assim. Tecnicamente, não vai ao fogo. Mas, um pouquinho só. Eu não sei como essa peneira que eu nunca usei na vida tá soltando tinta azul. Não consegui explicar. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Machou meu galo, eu tô muito triste. Tô muito revoltada. Olha meu galo. Machou meu galo, tô muito triste. Pois é, gente. Tivemos um pequeno problema aqui, que na receita original, eles usaram agar agar. Pra quem não sabe, agar agar é um tipo de gelatina que ela não usa nada animal. É uma gelatina vegana, isso é muito legal. E eu comprei aqui, ó, o agar agar, deu 600 gramas e deu 72 reais. Eu falei, ai, pelo menos eu vou usar só um pouquinho. Só que aí, na hora que eu misturei na água, eu já tinha achado estranho a cor do pó. Porque o pó que eles usam no vídeo, ele é bem transparente e esse pó aqui era amarelado. Quando eu misturei na água, ele ficou com uma cor de água suja. Ficou totalmente transparente, não vai ficar legal na receita. Eu falei, bom, calma. Dissolvi um pouco mais de água e mesmo assim ele continuou com uma cor horrível de água suja. E o cheiro, gente, vocês não tem noção. Um cheiro de peixe, de comida de peixe, de água podre. Eu não sei, cara. E o pior é que eles venderam no lugar que eu comprei como gelatina agar. Era pra funcionar, mas enfim. Daí eu fiz o teste, deixei ele gelando. Porque o agar agar ele não precisa colocar na geladeira pra endurecer. Ele endurece em temperatura ambiente. Não endureceu na geladeira. E não endureceu em temperatura ambiente. E não deu o menor sinal do que vai endurecer em algum momento. Então o que eu não sei? Eu acho que esse agar agar ou me venderam errado. Ou o agar agar que comercializa aqui no Brasil não é o mesmo agar agar que eles usam no exterior, né? Então por isso a gente vai descartar a ideia do agar agar. E vamos voltar para o nosso tão maravilhoso gelatina incolor. O nosso maravilhoso gelatina incolor. Então tá, pra fazer gelatina sem sabor e incolor eu vou fazer do mesmo jeito. Que é mistura gelatina com 5 colheres de sopa de água em um recipiente. Aguarde um minuto para hidratar. Leve ao microondas por 15 segundos. Mexa e utilize na receita. Vou usar esses dois pacotinhos porque eu preciso que essa gelatina fique bem dura. Na verdade eu acho que não. Acho que eu vou usar um pacotinho só porque eu não preciso de tanto também. Então tá, vamos colocar o pacotinho de gelatina aqui. E aí eu vou botar 5 colheres de água. Já vou botar água quente. E agora eu vou deixar 15 segundos hidratando. 15 segundos não. 15 minutos hidratando a minha gelatina. Pronto, fiz tudo certinho. Do jeito que mudava a embalagem. Deixei 15 minutos coisando aqui. E aí depois eu coloquei 15 segundos no microondas. E agora temos aqui uma gelatina super hidratada. Eu vou colocar um pouco de açúcar, né? Pra gente ter o gosto de alguma coisa. Vou mexer bem. E aí eu vou colocar um pouquinho mais de água. Agora sim, eu acho que vai dar certo. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com as mãos. E aí eu tô usando essa forminha aqui. Eu tive várias opções em casa. Por incrível que pareça eu falei, eu não vou conseguir achar nenhuma coisa redonda. Porque ela tem que ser redonda pra você conseguir desenformar depois com facilidade. Não pode ser quadrado, nem oval. Não pode ser oval. Oval pode. E eu achei esse aqui que eu tinha comprado no AliExpress. Que era pra fazer um chocolate redondo. Ou pra fazer aqueles cubos de gelo redondo. Então eu vou usar essa aqui mesmo. Porque ela é um pouquinho maior. E eu vou colocar uma colher de gelatina em cada um deles. Antes de colocar os nossos bichinhos. Agora eu vou colocar os bichinhos virados pra baixo. Depois que eu cozinhei meus bichinhos ficaram um pouquinho esquisitos. Mas eu acho que vai ficar bonito na gelatina. Eu espero. O que tinha ficado mais bonito depois de cozido era o frango. Só que daí a minha peneira pintou ele de azul. Pra testar uma coisa diferente eu comprei também esses confetes de estrelinhas. E eu vou botar em um dos pacotes. Ih, já caiu uma no gato. Vou botar no gato já que caiu nele. E agora eu vou pegar mais uma colherada e vou cobrir todos os bichinhos. Até o final. Se fosse o agar-agar eu não ia ter que levar pra geladeira. Talvez a gelatina também endureça fora da geladeira. Mas pra garantir eu vou levar pra lá. Vou deixar um pouquinho, esperar endurecer e torcer. Pra que desenforme tudo bem bonitinho. Voltei! Eu literalmente voltei. Voltei mesmo. Porque o tempo que eu deixei as coisas gelando na geladeira. Foi o tempo de eu ir no dentista arrumar meu dente e voltar. E agora com os dentes novos vamos provar e estrear essa receita. Que eu não sei o que esperar dela na verdade. Eu espero que esteja gostosa. A gelatina ficou bem dura. Talvez até mais dura do que deveria. Na próxima vez eu vou colocar bem menos gelatina. Mas eu fiquei com muito medo dela não endurecer. Então eu acabei usando uma xícara de água pra uma gelatina. E ela ficou bem espessa e bem amarela. Na próxima vez eu vou botar água o suficiente pra ela ficar bem transparente. Vamos desenformar pra ver como que ficou do outro lado. Vem cá. Não sei o que é meio óbvio dizer. Mas eu botei nessas duas forminhas aqui as gelatinas. Pra eu testar se realmente ia ser mais fácil fazendo a de borracha. Ou se nessa aqui ia sair bem também. Porque no vídeo que eu assisti original eles usam uma forma de metal. Como se fosse um antiaderente. E ele só vem e puxa. Mas é um antiaderente né. Eu testei com plástico e que pelo que eu vi ele grudou bem na verdade. Ele não ficou tão fácil tirar não. Mas vamos ver se a gente consegue mesmo assim. E as estrelinhas elas ficaram meio derretidas essas aqui de baixo. Ficou uma merda. Com as estrelinhas não funcionou. Mas esse era só um teste mesmo. Com a formadura também não funcionou muito bem. Mas eu acho que se não tivesse as estrelinhas tinha saído bem mais fácil. Era só um teste. Não é o que importa. O que importa é a nossa receita oficial. É essa que tem que dar certo. Então vamos lá. Bom essa aqui acho que é mais fácil. Porque eu consigo desgrudar bem mais tranquilamente. Tá vendo? Temos o ovo. Yeee. Como eu disse ele ficou bem durinho. Mas é dá pra dizer que é uma bala de goma. Mas na próxima eu vou deixar ele mais mole um pouco. Olha o nosso porco que já tinha falhado lá na hora da construção dele. Que perdeu uma orelha. Ficou desorelhoso. Tadinho. Ficou muito feio aqui. Mas eu espero que o resto fique bom. Porque senão ele ia ficar só no ovo. Nossa olha esse urso. Olha o meu frango também ficou meio estranho. O ovo ficou lindo. O ovo ficou lindo. E o pintinho ficou bonitinho. Nossa olha esse gato. Nossa era uma receita fácil de dois minutos. Como é que ficou feio desse jeito. Tá bom. Aparentemente a receita não ficou bonita. E na próxima vez que eu vou tentar fazer. Eu vou corrigir algumas coisas. A primeira coisa é na hora que eu colocar a gelatina. Eu vou deixar aquela primeira camada endurecer primeiro um pouquinho. Pra depois eu colocar o bonequinho ali em cima. Aí ele não vai ir tão profundo. E não vai amassar a cara do bichinho. Entendeu? A segunda coisa. Eu não vou deixar a minha gelatina tão dura. A terceira coisa. Eu não vou botar confete. Porque ele amolece. Fica líquido. Derrete. E não fica legal. E a quarta coisa. Talvez eu trabalhe mais com imagens que não tenham tantos detalhes. Então eu faria tipo vários ovos. Vários corações. Mas ainda temos uma esperança meus caros. Uma esperança. Que é isso aqui. Tá muito gostoso. Mas a gente vai experimentar um sozinho. E o outro eu vou colocar um néctar. Eu vou usar esse aqui da Copra. Que é néctar de coco. Ele é feito de coco. Mas ele limita esse mel que eles usam no Japão. Vamos comer agora um sem nada. Pra gente ver. Olha o que é. Nossa. É duro né? Duro o feijãozinho. Vamos cortar. Ih não precisou. Gostoso. Sem o néctar. A gelatina ficou com gosto de gelatina com açúcar. O bonequinho ficou duro. Parecendo uma massinha. Como se eu tivesse realmente pegado uma massinha. Botado no forno assado. Só que com gosto de arroz. Cru. Não é o gosto de arroz que a gente come. Tirando isso tá ótimo. Vamos botar o néctar. É o ovo podre da Coca. Não. Fala isso não. Essa massinha é muito ruim. Parece que no ovo tá pior ainda. Deixa eu ver só a gelatina. Um beijo. Tchau. Mais sorte pra gente na próxima vez. É.